Olha, se existe um homem charmoso nesse Brasil, o nome dele é o William Bonner. A gente sabe que jornal ao vivo é fogo, então tudo pode dar errado. Mas o William, ele tem um charme pra sair dessas situações que é invejável. Não anunciou o substituto. Seleção brasileira, eu me distraí aqui, Fátima, eu fiquei tão empolgado com o Emmy International, desculpe. Teve uma vez que ele se despediu falando boa noite no meio do jornal. Uma boa noite. Você percebeu? Eu me antecipei. Eu desejo a todos uma boa noite, mas daqui a pouco temos ainda assuntos a tratar. Eu ia ficar muito desconcertado, mas o William conseguiu se safar dessa. E aí, você lembra de mais alguma situação do William que você acha marcante? Deixe aqui nos comentários e me segue pra mais. Agora sim, uma boa noite e até amanhã.